A campanha é uma promoção do Núcleo da Mulher Empresária de Francisco Beltrão vinculado à Associação Empresarial. O objetivo é promover uma ação solidária em prol de famílias carentes do município. A campanha já está na segunda edição e ela é diferente das tradicionais realizadas nesta época do ano. É que o foco por aqui é arrecadar mantas e cobertores. Já existe a campanha do agasalho, que é a do município, mas a nossa é com mantas e cobertores. Por que mantas e cobertores? Porque a manta e o cobertor, ela aquece a família toda. Por isso que é Aqueça Uma Família. Na primeira edição, em 2021, a Aqueça Uma Família arrecadou mais de 500 peças. Os donativos serão doados diretamente às famílias. Em todas as empresas das nucleadas, terá uma caixa onde você pode levar sua manta, seu cobertor novo ou seminovo. Aqui na CFB também terá um ponto de arrecadação e algumas empresas também que já nos pediram para a gente levar uma caixa para fazer uma coleta. Mas se alguém gostaria de nos ajudar, mas não tem a manta, não tem o cobertor, gostaria de doar em dinheiro para a gente comprar, nos chame que a gente vai até essa pessoa, até essa empresa e fizemos a arrecadação.